Então, vamos lá, pessoal. Vamos à nossa segunda parte de limite fundamento trigonométrico. Nesta, veremos exercícios dos números pares. Na aula anterior, não resolvemos todos os exercícios dos números, neste caso, ímpares. Todos os exercícios que aparecem, está aqui a verde. Nesta, veremos exercícios dos números pares. Todos os exercícios que aparecem, então, aí, a cor, aí, está vermelha, tá? Agora, na aula anterior, você perdeu muito o superto, porque você não está inscrito no seu curso. Caso você não esteja inscrito no seu curso, inscreva-se, então, para você não perder, então, nada aqui, nada aqui. Os contatos para você se inscrever nesses cursos estão na descrição desse vídeo. Verifique-se lá de sempre, tá? Agora, vamos, então, continuar com essa aula. Vamos a isso. Olha aqui, olha aqui. Temos limites fundamentais trigonométricos. Na aula anterior, trabalhamos com o exercício dos números. Aí, então, imprevimos tudo isso, aí, está, resolvemos lá. E ficamos craque. Agora, nesta aula, de uma forma que a gente está gratuita para aqui no canal, eu vou resolver o exercício dos números, neste caso, a vermelha. Apenas os números pares, para vocês poderem ficar também craque. Atenção, atenção. Agora, antes de você começar a enfiar a sua cabeça na resolução deste tipo de exercício, com certeza, se dará muito mal. Vamos ver aqui um pouquinho de teoria, para você, então, poder, então, aí, ficar à parte. Atenção. Teoria, já vimos na aula anterior. Agora, vou tentar aqui te lembrar um pouquinho só do que nós vimos, né? Para não ficar, então, tanto de fora. Atenção aí. Veja, aí que nós vimos na aula anterior, é isto aqui. Além disso, vimos, aí, então, recomendo outro material, só para ele poderem ficar craque. Veja aqui. O que você não pode, em nenhum momento, ir naquela aula, daí, começar a tentar resolver, sem saber, é sobre isto aqui. Atenção. Sempre que tiver aqui, então, o limite, quando o x tende, então, a zero, de seno de x, que divide por x, isto aqui sempre dá 1. Então, preste atenção. Temos aqui, então, o seno de x, que divide-se por x, na o cosseno aqui. Isto aqui dá 1. Agora, isto quer dizer, quer dizer que, caso você tenha aqui, por exemplo, o 2, o 2x, e aqui também o 2, esta parte aqui é igual a esta parte, meu amigo, tenha certeza que isto aqui sempre dá 1. Basta que esta parte aqui seja igual a esta parte aqui de baixo. Dá 1. Agora, em seguida, veja aqui. Sempre que tiver o seno de, aí, então, de ax, por exemplo, aí, o seno embaixo também, o seno de bx, em que o x tende aqui a zero, basta a pena levar esta parte aqui, que divide, então, por esta parte aqui. Ficará, então, com a sobre b. Exatamente assim. Ficou simples, não é? Agora, veja aqui. Sempre que tiver 1 menos o cosseno de x, que divide por x, quando o x tende a quem está a zero, este resultado, eu tenho a certeza que isto aqui dá zero. Demonstramos isto aqui na aula anterior. Na aula anterior, como nós resolvemos este exercício daqui, demonstramos também este daqui, o número 3. São o númerozinho para esné. Então, demonstramos aqui. E ficamos aí craque. Agora, caso queira ver, é só acessar os nossos cursos online. Agora, sempre que tiver aqui, então, tangente, aqui, tangente aí de ax, que divide a quem está por ax, ou tangente de x, que divide por x, não importa aqui. Baixe aqui esta parte aqui, seja igual a esta parte. O x, sempre tendendo a quem está a zero, este resultado dá, então, 1. Agora, aqui embaixo, veja. Sempre que tiver tangente de ax, ou qualquer que seja aqui, que divide aqui mais por tangente, você apenas divide estas partes que eu estou mostrando aqui. O a sobre o b. Exatamente assim, então, você fica craque e resolve qualquer que seja exercício. Mas, para você resolver qualquer que seja exercício, precisa ver sobre fórmulas de fundamento de trigonometria. Por exemplo, a forma de fundamento de trigonometria, adição de arco, ângulo túbulo, tudo isto aí que nós falamos lá em trigonometria. Agora, esta aula, eu estou a decidir aqui de oferecer de uma forma gratuita. Por isso que, inscreva-se aqui no canal. E o link para esta aula, você pode pedir o acesso na descrição deste vídeo. Vou deixar na descrição deste vídeo. O link da aula é de fórmula fundamental de trigonometria. Porque são discursos que eu tenho em trigonometria. E você não está lá dentro, você está perdido, meu amigo. Mas, como vocês são meus amigos, coloque aquele like, inscreva-se aqui no canal e tenta baixar na descrição deste vídeo. Você encontrará dentro de uma forma gratuita para si. Só porque vocês são meus amigos, tá? Agora, vamos, então, continuar aí com o exercício dos números par. Vamos a isso. O número aqui, o número 2. O número 2, eu vou ter que copiar mais ou menos para aqui. Só para nós podermos ficar craque. Aqui ao lado, vou colocar aqui, então, o número 2. Aqui está. Número 2, vamos colocar aqui. Temos o limite. Quando x tende a, então, a zero. Agora, em cima, eu posso colocar copia, até o meu exercício, eu já tenho aqui. Tirei foto mesmo. Olha que fotografia. Ficamos aqui, então, com seno de x, de x sobre 2, aqui ao quadrado, que divide aqui, então, por aí o x, aqui na cubo. Aqui poderia ser cubo. É, não poderia ser. É, sim. Aí, então, ao cubo, que aqui está, que divide, então, por x, também está na cubo. Agora, aqui é 2. Atenção, atenção. Agora, isto aqui, a primeira coisa, leve aqui, então, a tendência. Coloque o lugar da variável. Sempre façam sem limite. Sempre, sempre. Nunca se esqueça disto aí. Ficamos aqui, então, com seno. Aí, está de 3 elevado a 3, de zero sobre, aqui, então, 2, que divide, aí, então, por zero na cubo. Agora, o zero que divide, aqui, então, por 2, é igual a zero. O seno, veja, esta parte aqui, lembre-se sempre, que quando você tiver o seno de x ao quadrado, é a mesma coisa de seno de x, tudo isto aqui, aí, ao quadrado. Isto aqui, deve-se lembrar, e deve ficar sempre aí na cabeça. Nunca se esqueça disto. Agora, esta parte aqui, é a mesma coisa, tudo isto aqui, então, ao quadrado. É a mesma coisa, levar este quadrado, colocar aqui, então, por cima. Assim. Agora, o zero que dividido por 2 é igual a zero. O seno de zero, ficamos, então, com zero. E, em cima, ficaremos com zero, que divide, aqui, então, por zero. É uma indeterminação nos limites, ou na matemática. Agora, como levantar esta indeterminação? Vamos aplicar aqui. Ficaremos, aqui, então, com limite. Quando x tende, então, a zero, em cima, ficamos com seno de x sobre 2. Em vez de eu escrever, aqui, o cubo, eu vou colocar tudo isto, aqui, então, ao cubo. Porque é a mesma coisa. Aqui, ficamos com x, aí, então, na cubo. Agora, isto aqui, será igual a limite. Quando x tende, aí, então, a zero, e eu posso escrever como sendo seno de x sobre 2, tudo isto, aqui, elevado, aqui, então, aí, ao cubo. Embaixo, ficamos com x, aqui, então, simplesmente, assim, na x. Agora, por que eu estou aplicando assim? Propriedade, aqui, de potenciação. Sempre que tiver o A, que divide, aqui, por B, em que aqui temos o 3, ou que temos aqui, onde está o C, e aqui, o C, é a mesma coisa. O A, que divide por B, tudo isto, aqui, elevado a C. Também já vimos esta nossa propriedade lá nos cursos de matemática básica. Agora, veja aqui. Eu posso colocar, aqui, então, aqui embaixo. Veja, eu quero fazer reaparecer 1, 2, ou 1, 1x, que divide por 2, aqui. Porque se eu tivesse aqui, então, x, que divide por 2, esta parte aqui seria igual a esta parte aqui. E aqui daria 1. Seria o limite fundamental trigonométrico. Mas, para eu fazer, então, reaparecer o 2, aqui embaixo, eu posso multiplicar este lado, aqui, então, por 1 sobre... Vamos colocar aqui, vamos multiplicar, então, 1 sobre 2, aqui, e multiplicamos embaixo também, 1 sobre 2. Veja, se eu multiplico em cima por número C, embaixo, multiplico por C, não estou alterando aí nada. Agora, vamos continuar, então, mais para aqui. Eu não alterei nada aí. Ficamos, então, deste lado. Vamos continuar aqui. Vamos ficar aqui, ficamos deste lado, com limite, quando x tende, então, a 0, em cima ficamos com 1 sobre 2, tudo isto aqui multiplicado, então, por seno, de x sobre 2. Enquanto aqui embaixo, veja, este vezes x, com certeza ficamos aqui, então, com x, sobre 2. Mas, tudo isto aqui está entre parênteses, aqui, elevado a cubo. Agora, esta parte aqui é igual, assim, a 1. E a operação, uma boa operação seria assim. Aqui temos expoente. O limite de um expoente é igual ao expoente todo do limite. Como é assim, Juli? Que coisa difícil? Não, algo difícil é que vimos também isso na aula 1 de limite. Ficamos aqui, então, quando x tende a 0, aqui ficamos com 1 sobre 2, vezes, aqui ficamos com seno de x sobre, aqui, então, 2, e aqui sobre 2, que divide, assim, então, por x, que divide por 2, tudo isto aqui. Tudo isto elevado, assim, a cubo. É mais ou menos assim. Agora, veja, aqui dá 1. Ou também, outras palavras, seria a mesma coisa, eu aplicar o limite aqui, o limite aqui. Propriedades, não é? Vamos lá aplicar a quinta propriedade, só para você ver como é que isso fica. Se não, vai ficar aí com dúvida, parece que tudo aqui é mentira, não é? Vimos essas propriedades na aula 1. 1 sobre 2, mas isto aqui também está ao cubo. Atenção, aqui ficamos 1 sobre 2. Tudo isto aqui está elevado a quinta ao cubo, visto aqui como a multiplicação ao cubo, vezes, limite, quando x tende a 0, de seno de x sobre 2, em que tudo isto aqui também está dividido aqui por este negócio. Mais elevado, então, ao cubo. Exatamente assim. Vimos esta propriedade. Agora, esta parte aqui é uma constante. O limite de uma constante é igual à própria constante. Também vimos lá. Ficamos com 1 sobre 2. Atenção. O limite aqui de uma constante é igual, então, a 1 sobre 2. Tá? Agora, elevado ao cubo, elevado aqui ao cubo, vezes, esta parte aqui dentro, dá 1. Visto que isto aqui é igual a esta parte aqui. Logo, este limite é um limite fundamental trigonométrico, dá 1. Ficamos aqui, então, com 1 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é igual a 1. Agora, esta parte aqui, 1 sobre 2 elevado ao cubo, é a mesma coisa. 1 elevado ao cubo, que dá 1. Aqui, 2 elevado ao cubo, dá 8. Exatamente assim. Resolvemos ali. Agora, veja quem está para o número 4. Viste que estamos trabalhando com os números pares. Atenção, atenção. Veja, o número 4 eu posso também recopiar para este lado. Exatamente, ainda aqui mais para baixo, aqui. Veja aqui, então, o número 4. Eu posso colocar aqui o número 4, aqui. Temos, assim, limite. Quando x tende, então, a 0, tende a 0, em cima ficamos com seno. Seno, neste caso, de 4x, que divide quem está para o seno de 3x. Agora, isto aqui, leva à tendência, coloque o lugar da variável. Sempre faça isso. Não se esqueça. O seno de 4 vezes 0, que divide quem está pelo seno de 3 vezes 0. Agora, o 4 vezes 0 é igual a 0. Seno de 0, ficamos aqui em que está com 0. E embaixo, embaixo, também ficamos com 0. É uma indeterminação, assim, 0 sobre 0. Agora, com essa informação, é suficiente para nós levantarmos a indeterminação. Por quê? Porque temos essa propriedade lá em cima. Sempre que tiver, aqui, então, o limite, quando x tende, então, a 0, de seno, então, de ax, que divide quem está pelo seno de bx. Aqui é um número, aqui é um número. Isto aqui dá o a sobre o b. Faça, então, sempre assim, você ficará craque. E você resolverá esse assunto. Logo, aqui, eu poderia colocar, vamos colocar aqui, então, o limite. Quando x tende, então, a 0, em cima ficamos com seno de 4x, e embaixo, o seno de 3x. Agora, este resultado, dá aqui, então, 4, que divide por 3. Resolvemos assim. Agora, é isso que você pode fazer aí. De uma outra forma, dá para resolver, sim. Caso queira, aqui no canal, também já tem um vídeo que fala sobre limites fundamentais trigométricos. Também resolvi este vídeo exercício de uma outra forma aí, tá? Não vamos levar muito tempo repetindo as coisas. Veja lá. Agora, antes disso, nós podemos continuar aqui no número 6. Número 6, sim. Um exercício aqui, está super interessante. Veja, o número 6, vou ter que colocar mais para aqui. Amigo, acompanhe aqui. É logo a vermelha, porque é um exercício super quente. Vamos colocar aqui, então, o limite. Quando x tende a entrar a 0, e em cima ficamos, assim, está com o cosseno de 4x, de 5x, tá? 5x menos o cosseno de 3x. Embaixo ficamos com seno de x. O seno aqui está aí de x. Agora, o que fazer? A primeira coisa, tenta levar aqui sorte, né? Tenta a sorte aí. Leva o 0, coloque o lugar da tendência, da variável. Ficamos com o cosseno de 5x0, menos o cosseno de 3x0. Dividido, entra, pelo seno de 0. Agora, isto aqui dá 0 sobre 0. É uma indeterminação. Por quê? O seno de 0 é igual a 0. E o cosseno aqui, então, de 0, ficamos com 1. O cosseno de 0, também ficamos com 1. O menos 1 é igual a 0. Logo, ficamos aqui em determinação de 0 sobre 0. Como levantar deste tipo de determinação? Amigo, esse exercício aqui é meio complexo. E aplicar a extra informações pode ser, aqui em cima, algo super complexo. O que eu te recomendo que você sempre faça? Vamos copiar aqui o cosseno de 3x. Aqui temos o seno de 3x. O que eu te recomendo que você faça? Aplique a derivada, caso esteja em um exame de admissão. Na sua escola pode não ser permitido você usar a derivada para resolver limites. Porque é um assunto muito simples. Todo esse limite que nós temos aqui pode ser entrar facilmente resolvido com as derivadas. Se você é bom, se você é crack nas derivadas, que será então o nosso próximo capítulo, onde ficaremos crack em derivada, você pode ser entrar facilmente todos esses limites aí, caso seja um bom a derivadas. Agora, como usar a derivada? Atenção. Derivadas trigonométricas não é para bebês, né? Não é para bebês. Veja aqui. Caso você tenha aqui, então, o f de x, por exemplo, sendo igual a seno de u. Tá? Seno de u. Agora, derivada disto, posso colocar aqui, f derivada será igual a u derivada, essa função aqui derivada, vezes o cosseno de u, caso aqui seja seno. É isto aqui, então, a função seno derivada. Agora, se eu for dar aqui uma outra função, exatamente assim, o f de x, sendo igual a, então, a cosseno de x. Agora, o f de x derivada será igual, coloca aqui, então, como u. Coloca, então, u derivada, vezes, e coloca sinal negativo. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, então, u. Aqui, o f de x derivada será igual, negativo, u derivada, vezes o seno, o seno, aí, então, exatamente assim. Derivada de função, cosseno é igual a seno, mas seno aqui está negativo. Derivada de função, então, seno é igual a, então, aí, a cosseno, mas cosseno fica, aí, está positivo. É isso que você precisa saber para resolver este número. Vamos aí. Vamos lá aplicar aqui, derivada aqui. Derivada da soma, derivada da soma é igual, então, à soma da derivada das mesmas funções. Agora, como deu indeterminação zero sobre... Atenção! Como deu indeterminação zero sobre zero, derivada não funciona quando a indeterminação não é zero sobre zero. Mesmo os exercícios que nós resolvemos anteriormente, indeterminação zero sobre zero funciona com derivadas, mas tem que dar, em cima, zero sobre zero, indeterminação zero sobre zero. Não é para dizer que o Juli ensinou coisa diferente aqui. Veja aqui. Eu posso continuar aqui. Ficamos assim, então, com limite. Quando x tende a zero, vamos facilmente aqui derivarmos. Deriva essa parte, deriva aqui e deriva aqui. Aqui, derivada, ficamos com 5 vezes, como o cosseno, já fica negativo, tá? Ficamos aqui, a gente está com menos o seno, o menos 5, vezes o seno de 5x. Mantenha aqui a própria função. E menos, derivada desta parte aqui, dessa função, ficamos aí, então, com 3, aqui, quando passa para como negativo, ficamos aqui com positivo, mais o seno, aí, então, de 3x. Eu sei que você pode não entender muita coisa aqui, mas há de aprender quando não falamos da derivada. Fico, apliquei uma outra propriedade ali. Dada como a função, por exemplo, aí, f de x, vamos colocar mais para baixo, uma função assim, f de x, sendo igual a x na n, então, o f, ainda está derivada, será igual a n, vezes o x, n menos 1. Estamos aplicando ali, veja, eu derivei esta função aqui. Esta função aqui, derivada, por exemplo, o 5x, derivada, será igual, e passa aqui, então, o parecido multiplicando com esse 5, ficamos aqui, está com 5, vezes o x, 1 menos 1. Logo, ali está zero, ficamos aqui, está com 5. É isso que eu apliquei ali. É por isso que eu estou a aplicar aqui, sem eu te informar. Aqui, estou aplicando aqui. Agora, aqui embaixo, ficamos assim, então, com 1, vezes o cosseno de x, derivada aqui também. Agora, eu sei que você tem dúvida sobre a derivada, ou pode ser que não tenha dúvida. Se não tem dúvida, parabéns, não é? Se tem dúvida, até o nosso próximo conteúdo. Ficamos aqui, então, com o limite, quando x tende, então, zero, em cima, tenta levar a tendência, colocou o lugar da variável. Ficamos assim, então, com menos 5 vezes, o seno, aí, então, de 5 vezes zero, mais, que ficamos com seno, com 3, seno de 3 vezes zero, que divide, assim, então, pelo cosseno de zero. O cosseno de zero dá 1. Logo, embaixo, ficamos com 1. Esta parte aqui, dá, então, quanto? Ali dá menos, menos, nesse caso, o seno aqui dá zero. Ficamos aqui, então, com menos zero, aqui também ficamos com zero. Isto aqui dá zero, como sendo aqui o nosso resultado. Zero dividido por 1 é igual, então, a zero. É isso que você pode fazer no número 6. Uma questão bem complexa, para desenvolver essa questão, poderia, então, te levar muito tempo e te quebrar a cabeça. mais com a derivada, se saímos facilmente. Agora, eu vejo aqui, então, o número 8. O número 8, pode ir entrar para cima, caso queiras. Temos aqui, então, ao lado, entra no número 8. O número 8 está aqui. Falta, então, três exercícios. O número 8, eu posso resolver aonde? Vamos resolver a quinta mais para baixo. Aqui, exatamente aqui. O número 8, eu posso colocar aqui, então, a cor branca mesmo. Veja. E ficamos, então, com seno. É simples este número. Limite, quando x tende, então, a zero, e de seno em cima, o seno de px, que divide aqui, então, pelo seno, então, de 3px. Agora, isto aqui, eu poderia também colocar a tendência em lugar da variável. Sempre faça assim. A primeira coisa é isto. Ficamos aqui, então, com seno de pi vezes zero, que divide aqui, então, pelo seno de 3pi vezes o zero. Agora, isto aqui dá zero sobre zero. Por quê? O zero vezes pi é igual a zero. O seno de zero é igual a zero. Aqui está, meu, 3pi vezes zero é igual a zero. Visto que o zero é o elemento absorvente. O seno de zero, ficamos com zero. É isso que você pode fazer primeiramente. Agora, eu se lembrei, então, lá em cima, nós aplicamos uma propriedade, também super excelente. Mas, veja aqui, o limite, quando o x tende a zero, tem tendência a zero, de seno, então, de pi sobre x, que divide, aqui, pelo seno de 3pi sobre x. Isto aqui, já ensinei ainda hoje, já fizemos um exercício semelhante a este aí. Leva esta parte e esta parte que é a pena, tá? Ficaremos, então, com pi sobre o 3pi, que será igual a 1 sobre 3. Porque cortaria este coínsemo, ficaria 1. E, assim, chegaremos, então, à solução. Agora, veja quem está para o exercício de número 10. Vamos resolver aqui, então, ao lado. Número 10, exatamente aqui. Veja, no número 10, temos esta situação. Também podemos, então, resolver. Como é um ciclo de? Veja aqui. Eu posso colocar, então, o número 10, aqui ao lado. Temos o limite quando x tende a zero de expressão que é tangente de x mais o seno de x. Vamos colocar aqui. Tangente de x mais o seno de x, que divide, quem está por 2x. Agora, colocando a variável, no lugar, colocando a tendência no lugar da variável, ficaremos aqui com tangente de zero mais, aqui ficamos com seno de zero, que divide aqui por duas vezes o zero. Este limite dá zero sobre zero. Por que que dá zero sobre zero? Duas vezes zero, ficamos com zero. Tangente de zero igual a zero. Seno de zero igual a zero. Logo, zero mais zero é igual a zero em cima. interminação. E como levantar da interminação? Aplica as transformações de... de... de o quê? Transformações trigonométricas, com certeza. Veja. Tangente, então, até posso aplicar aqui em cima. Tangente de qualquer que seja quinto ângulo alfa será igual ao seno do ângulo alfa que divide quinto pelo cosseno do ângulo alfa. Isto que nós vimos lá na trigonometria. Esta parte aqui, posso aplicar aqui, então, o seno de x, mais para aqui, o seno de x que divide quinto ângulo pelo cosseno de x, somado pelo seno de x. Tudo isso que divide quinto ângulo pelo 2x. Agora, mais para este lado, ficamos aqui com o limite. Quando x tende a zero, em cima, posso fazer quinto ângulo essa continha. Vamos fazer assim, essa continha. Veja, leva este, multiplica com este e depois soma com este. Multiplica aqui e depois soma aqui em cima. Ficaremos aqui com o cosseno vezes este. Vamos colocar aqui o cosseno de x vezes o seno de x somado pelo seno de x dividido por quem? Pelo cosseno de x. Mantenha aqui o denominador aqui embaixo que ficamos com 2x. Agora, algo interessante que está a sair aqui. Eu posso colocar aqui o limite quando x tende a zero. Veja, temos aqui divisão de 2 frações, mas essa fração de 5, posso colocar a evidência aqui em que está o seno. Ficamos aqui com o seno evidência. O seno de x é a linha de evidência entre parênteses. Colocando o seno evidência, aqui ficamos com o cosseno. Cosseno de x. Mas, como coloquei evidência esta parte do seno, aqui é a mesma cosseno vezes 1. Logo, se eu coloco evidência isto, ficamos aqui apenas com 1. Ficamos aqui em que está imanso, exatamente assim. E que divide, neste caso, que divide quem está pelo cosseno de x. E multiplia quem está pelo inverso da primeira expressão. A expressão é esta aqui, da segunda expressão. Ficamos aqui com 1 sobre 2 vezes o seno. Exatamente assim. Agora, vamos continuar deste lado aqui. Ficamos assim com o limite. Quando x tende, então, a zero, atenção aí, então, atenção aí. agora, podemos continuar deste lado aqui. Veja, aqui temos isto e aqui embaixo nós podemos colocar o seno de x multiplicado pelo cosseno de x mais 1 aqui e que divide pelo quê? Aqui ficamos com o cosseno de x vezes, 2 vezes o x. agora veja, esta parte aqui, com esta parte aqui, não dá para fazer uma operação e nós podemos ver aqui, esta parte, ou também posso tentar aqui desembarassar mais, só para você poder visualizar bem. Temos isto com isto, podemos colocar a parte, ficamos aqui quinta com seno e com este apenas só coloca a quinta com o x, isto com isto, tá? Ficaramos aqui em tal com seno de x que divide a quinta por x multiplicado pelo cosseno de x mais 1 que divide aqui então pelo 2, exatamente assim, o 2 cosseno, o 2 vezes cosseno de x. Agora, é tudo isto aqui porque se você for multiplicar este com este, voltaria como estava. Agora, se você for multiplicar este com este, também voltaria como estava. Temos aqui então o 2, aqui o x. Aqui isso é uma multiplicação. Agora, eu posso separar aqui em dois limites, ficamos aqui em um limite quando x tende a então a zero, em cima ficamos com o seno de x que divide a quinta por x vezes cosseno de x mais 1 que divide a quinta pelo 2 vezes cosseno de x. Exatamente assim. Atenção, eu dividindo aqui posso colocar limites, né? Vezes o limite quando x tende a quinta a zero de cosseno de x mais 1 que divide a quinta pelo 2 vezes cosseno de x. Agora, com essa informação eu posso continuar então mais ou menos aqui. Olha aqui, esta parte aqui não dá 1? Esta parte aqui se dá 1. Aqui dá 1. Ficamos aqui então com 1. Logo, ficamos aqui com 1 vezes. Agora, esta parte aqui dá quanto? Esta parte aqui. Esta parte, na verdade, eu posso colocar o zero no lugar da, ou seja, tendência no lugar da variável. Ficamos aqui então com o limite quando x tende a zero e mais ficamos com 2 vezes o cosseno de zero e em cima o cosseno de zero mais assim 1. O cosseno de zero é igual a 1. Logo, ficamos aqui com 1 mas ficamos com 2. 1 aqui mais este temos 2. 2 vezes a parte ficamos com 2 porque o cosseno de zero é igual a 1. 1 vezes 2 ficamos com 2. Logo, isto dá 1. Exatamente assim. Agora, escapamos da determinação. Vamos para o número quanto aqui? Estamos nos números pares, não é? E vamos para o número 12. O número 12 vou ter que colocar ao lado aqui só para nós podermos ficar também craque. Vamos colocar aqui ao lado. Agora, veja, temos então o limite quando x tende a zero em cima ficamos com x menos o seno de x e mais ficamos com x mais o seno de x. Agora, tentando levar isto colocando aqui ficamos o seguinte. Veja aqui ao lado. Ficamos assim então o limite quando x tende a zero em cima ficamos com zero menos o seno de zero que divide a quinta por x mais o seno de zero. Aqui temos zero. Agora, isto aqui dá zero sobre zero. É uma indeterminação aqui. Como levantar ou como escapar da indeterminação? Coloca sempre o seguinte, tá? Veja, aqui aparece só algo super especial. Temos o x e aqui temos o x. Eu posso colocar o x aqui em ter evidência. Ficaremos aqui então com 1 menos o seno de x que divide a quinta por x porque se eu levo o x e multiplico com este ficamos aqui com x. Levando isto multiplicando mais com esta parte ficamos aqui então com simplesmente o seno porque você colocaria aqui esse x aqui para multiplicar. Cortaria este com este e voltaria apenas só com o seno. Por isso, estou a colocar o x em evidência. Fica deste jeito. Como aqui temos 1 posso colocar aqui então por exemplo quando eu coloco em evidência ficamos com 1. É isso aqui. Vamos remover aqui entre estas partes. Assim está bom. Agora, embaixo também faço a mesma coisa. Colocando o x aqui ficamos com 1 mais o seno de x que divide aqui então por o x. Agora, corta este com este. Vamos cortar aqui. Corta este com este. Podemos continuar aqui ao lado. Ficamos com limite quando x tende a então a zero e neste caso em cima um amigo em cima você pode aplicar o limite visto como uma divisão. Aplica assim. Limite quando x tende a zero de 1 menos o seno de x que divide assim por x. Agora, tudo isto aqui. Embaixo ficamos aqui no taco limite quando x tende a zero de 1 mais o seno de x que divide aqui no taco por x. agora mais para este lado ficamos então com limite quando x tende a então a zero em cima veja o limite da quinta da diferença é a diferença dos limites das duas funções. Ficamos assim então com limite quando o limite até podemos aumentar este aqui para que mais ou menos aqui. Ficamos com limite quando x tende a então a zero de 1 menos o limite quando x tende a então a neste caso ficamos aqui então com seno de x sobre o x e embaixo nós ficamos aqui no taco limite quando x tende a zero de 1 mais o limite quando x tende a então a zero de seno de x sobre o x eu separei aqui na soma destes dois limites são propriedades que nós vimos na aula 1. Agora, aqui dá 1 aqui com certeza dá 1 e aqui também dá 1 e esta parte dá 1 visto que o limite de uma constante é igual a própria constante e aqui também dá 1 sai limite de funcional trigonométrico logo ficamos então com 1 menos 1 que divide aqui por 1 mais 1 isto aqui dá zero sobre 1 que resulta então em zero é assim como nós podemos fazer então no número 12 agora o último aqui tem o número 14 estou ficando aqui com uma cabeça estourada número 14 opa é simples mesmo será bom mesmo veja veja quem está 14 vou ter que copiar então mais para aqui mais para este lado aqui por ser bom eu coloco aqui então a vermelha ficamos com o limite quando x tende ainda a zero de tangente coloca aqui tangente ainda de 5x que divide quem está pelo tangente de 3x a primeira coisa nos limites faz o que? coloca o x ou tendência ao lugar da variável x tende a zero ficamos com tangente de 5 vezes zero que divide a quinta por tangente 3 vezes zero agora isto aqui dá quanto? veja esta parte aqui dá zero aqui também dá zero visto que tangente zero é igual a zero exatamente assim agora um tipo de determinação que nós vimos lá veja lembre-se que sempre que tiver aqui no teu limite quando x tende a zero de tangente aqui por exemplo de ax que divide a quinta por tangente a então de bx será igual a a que divide pelo b exatamente assim lembre-se disto que nós vimos lá para cima agora com essa informação eu posso colocar aqui embaixo ficamos assim então com o limite quando x tende a zero neste caso então posso continuar aqui exatamente aqui ao lado deste lado você copia sim copia aqui ficamos com o que tangente exatamente assim de 5x aqui ficamos com tangente de 3x isto aqui será igual o que faça assim retira esta parte daqui e esta parte aqui divide ficamos assim com 5 sobre 3 assim você finaliza esta questão tá agora é isso que você poderia fazer nesta parte para se sair bem no cálculo deste limite agora eu sou Julinho Amade eu te vejo nos próximos conteúdos ou pode te vejo nos nossos cursos e também este material eu estarei vendo aqui nos grupos gratuito do whatsapp caso você queira ingressar neste grupo do gratuito do whatsapp tem link na descrição deste vídeo é 100% gratuito então entre lá mais rápido você para você encontrar este material que nós temos aí eu sou Julinho Amade até o nosso próximo conteúdo até lá Amade Amade Amade